De Miguel de Carvalho Vens através da distância Vens através da distância E na nascente Escureceu mais cedo sobre os corpos quebrados à violência desses cantos Em ti a beleza é sempre tarde É bruma Mas quando retornas pela noite dos rios inacabados Param muitos olhos acesos em tremenda batalha Falas em lenda No lugar dessas vitórias e derrotas Dos ventos Das noites, do passado Há muito que tu forçaste que havia de ser Sombras de outros E o medo Tudo estremece Esquecido de acender o mundo E tudo Foi sedução sem um grito A que norte A que verbo corre tanto sangue Daquilo que julgo ser um barco Um rumo da revolta Tchau 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 Obrigado.